Essa na falta, cruzamento, arrumadinho Alberto, o Ricardinho tá pertinho dele ó, prefere resolver sozinho, aí complica, o jogo tá bom, se embora o Figueirense tocando aqui atrás, só pro jogador que não havia impedido, um ato impulsivo do João, já foi logo levantando, depois baixou, e tá tudo bem, falta marcada lá. E ele não precisa dessa pressa toda, ele pode esperar a definição da jogada pra depois levar. Já que outros jogadores do time também se queixaram da mesma coisa, como o Lomba, o Ricardinho e o Tite. Acho que o tempero foi exagerado, hein? Igor, passe no meio, olha o Figueirense, tava livre lá o Elissa, se passar é uma boa, fez o drible, cruzamento pra área, apitou o gol, pra fora. Vamos até os 49 minutos do segundo tempo, olha o Figueirense, e aí ó, definiu, tocou na frente, Figueirense chegou, pra fora. Olha o torcedor aí, salve-se quem puder, olha o lance aí, quase, quase o Figueirense, jogador de futebol faz cada um, sabe que não pode tirar a camisa, vai lá e tira. Olha o Figueirense, Marcelo... ...dia, mas considera uma bobagem, não uma vinda do Jorginho em si, sabe, mas a saída do Márcio Goiano, não tinha porquê ser. Um treinador que tinha esse time nas mãos, um ótimo treinador, é uma bobagem que foi feita. Olha o Wellington, chamou, foi pra cima, tentou passe, ficou com a bola, Bruno... Olha lá pro Wellington, pressionado pelo Theo. E aí? O Wellington levava a bola, com muita tranquilidade, indo na direção da grande área, se precipitou, auxiliado. É, se precipitou, mais uma vez que eu tô falando em relação ao Theo, não pode encostar no corpo do Wellington, ele é muito forte, marca a parte de dentro do campo, faz ele ir pro fundo. ...na área, ganhou do deles no fundo, cruzamento, o Wellington! Que defesa sensacional do goleiro Thiago! Que defesa do goleiro do Metropolitano, veja aí! Ele foi no... Que defesa, vira o jogo, e dá o ritmo pro time, o Wellington botou na frente, já tem volume de água, chega o Wellington, ataca o Figueirense na grande área, tocou pra trás, bateu pro... ...e pequeno número. Olha o cruzamento, primeira trava apareceu, o Wellington! É escanteio agora pro Figueirense. Você viu, foi similar, a bola ia no gol, mas não, tá na cabeça, tchim! ...bola pro Wellington! Marcado pelo Marcos Vinícius, jogador que sempre procura o contato com o... ...e perna bucando no canal PFC, 24 horas. Wellington, na assistência, na cara do gol, Michael tocou o Breitner! Bruno, na frente o passe é pro Wellington, com vontade, botou na frente, na velocidade e na força. Weber está na área. Vai levando da ponta pro meio. Marquinho Júnior, bola curta do Marquinhos, ficou no meio do caminho, Michael, roubou a bola pro Figueirense, recuperou com o... ...pensa o jogo, bola na área pro Wellington, sozinho de cabeça, Eber! A bola pegou na trave, saiu pra linha de fundo. Teve a chance de ampliar o placar, o Figueirense, primeiro... ...pro Pará. Wellington é muito forte, foi no corpo a corpo. Wellington... Wellington! E pra cima o Pará chegou na bola, afastou o Renato. Renato que tem três gols no campeonato, com a média pra seis rodadas, muito boa do zagueiro. Cheio de saúde, se mandou o Wellington. Tomou a falta, foi do Diogo Orlando, vai tomar a amarela. Na última falta, o Bracken chamava a atenção da sequência de lances do Diogo Orlando. Primeiro amarelo do clássico. Vamos ver o lance. Vamos ver se foi pra tudo isso. E aí, Ricardo? Foi por dentro, bola pro Wellington. Na direita de primeira cruzamento, não tinha ninguém na segunda trave. Igor, vai levando, bola pro Wellington, já está na grande área. Encarou com espaço, chute pro gol, com des... Vamos. Vamos continuar nesse ritmo aqui, o árbitro pode até terminar com 45 sem nenhuma crescita, porque a bola correu solta numa boa nesse primeiro tempo. Bruno, Wellington de primeira, condição legal. Fernandes, passa na direção do Wellington, ajeitou na passagem. Levou a vantagem na falta. Fernandes, vira o jogo, bola pro Wellington. Vem o Figueirense na entrada da grande área, Heber de primeira, pegou pra Wilson. você viu agora no escanteio de pé trocado, aqueles que eu não gosto, você viu? Se tirar do goleiro como tirou, é bom, agora se pisar fechado, bota o goleiro no jogo, como sempre disse. Wellington no Breitner. Não abandone o seu time não, eu gosto que repito, tem um bom time, é um time que pode fazer um bom campeonato, tem a Copa do Brasil, não abandone o seu time que tá pedindo pro Figueirense. é pro Figueirense. Vai sobrando, vai chegando o teu Wellington. Passe lá pro meio, vai trabalhando o time do Figueirense. Fernando Gabriel fez lançamento, o Wellington dominou. Heber, segundo tempo de jogo pra você aqui no Scarpelli. Alguns torcedores já vão deixando as arquibancadas, indo pra casa, hein? Bola sobrou para o Figueirense, abertura. Juninho, olha o cruzamento, vai chegando, o Wellington de cabeça, foi pra bola, João Ricardo mandou pra fora. Escantanho Figueirense. Você vai revendo o lance, olha só. Cruzamento, chegou pelo alto o Wellington, de cabeça, foi muito bem na bola o João Ricardo. 35 minutos, segundo tempo na cidade de Joinville. Fernandes passa no Wellington. E calcanhar pro Fernandes. Cobrado, Fernandes. Tem pressa o Figueirense. Bola passada mais à frente no Wellington, já fez a abertura. fez o passe pro Pirão, tentou a inversão, inverteu muito mal. Vem o Figueirense agora, no Breitner. Lançamento, Breitner. Olha que abertura, aqui no lado esquerdo, coloca na velocidade. Vai chegando nessa bola o Pitoni, tem bastante espaço o Pitoni, demorou. Cruzamento do Pitoni, mandou pra área, no toque de cabeça, sexta bola mandando pra fora pelo Wellington. Só no PFC você assiste jogos. Ele teve total liberdade pra poder cabecear melhor. Não conseguiu, não sei se só atrapalhou um pouquinho, mas perdeu. Ela chegando no Helder. Cruzamento do Helder. Bola pelo alto, tentativa pelo alto, vai sobrando. Olha o Breitner, pega de primeira, manda essa bola pra fora. vaiado por alguns, mas a maioria aplaude aí, o Breitner na jogada. Olha só, a bola sobrou pra ele. Tentou o chute de primeira, de pé na direita, mandou essa bola pra fora. Helder de novo. Passou bem, pode até riscar de fora, tentou cruzamento pro Fernandes, ajeitou, olha o chute no canto, e espalma essa bola e sai atrás o goleiro Andrei. Começou bem o time do Figueirense, lançamento, ajeitou por aí o Fernandes, vai vendo, e aí vem de trás o Ellington, chutou no canto o Andrei. Mica ficou com ela, fez o passe. Rony deixou passar o Pedro Carmona. Na tentativa, a bola bate na marcação. Do Ellington vai pra fora, a lateral para o time do Criciúma. Vai pra cima o Figueirense, lançamento, mais à frente, em direção ao Ellington. Atentando o Ellington, pode fazer o passe, já passou no futebol. Esse amigo assinante do PFC. Ela sobrando, olha o Figueirense com o Ellington, boa jogada, cruzamento, mandou pra área! Jogada do Ellington pela direita, que me pareceu muito superior, fisicamente, na disputa com o Rogério, que continua em campo, mesmo com aquela lance muito, quase que metida, porque adianta completamente os seus alas, e o Bruno, com essa liberdade, se torna realmente muito ofensivo, podendo por ali o Figueirense. Breitner foi pra bola, cobrança de falta, mandou essa bola pra área. 11 contra 11 lá, olha só, que disputa do Ellington com o Diogo Oliveira. Mica. Passamento era para o Rony. Levou vantagem por aí o Ellington. Aí venceu de virada por 2 a 1, pressão também no clássico contra o Bahia, e venceu por 1 a 0. Resultado positivo. E principalmente para um treinador que chegou para o Figueirense. Ellington. Ellington. Olha o Ellington no passe para o Bruno. Daniel na recuperação. Valeu o esforço do Ellington. Passe para o Ellington. Protegeu bem. Igor. O Ellington. Mais.